...de exaltar o período da incubação da doença. Então, daqui a 15 dias, nós vamos estar anunciando a terceira etapa. Dependendo dos dados que comportarem, que está sendo até aqui, a gente, então, abre a terceira etapa. E, principalmente, nas escolas. O prefeito que você falou, nós estamos anunciando este dia de dois leitos e o leito que foram colocados na área de outras entidades. Isso, de fato, foi essencial para ter uma noção que essa data que vai anunciando a terceira etapa? Veja, isso nos dá mais segurança. Porque, a partir do instante que você tem mais dois leitos para atender, no caso extremo da UTI disponível para a população, entram os nossos dados. Hoje, os nossos dados já estão abaixo de 70, que seria a fase que deixaria a gente numa condição de maior preocupação. Com dois leitos a mais, nós caímos ainda mais o número de leitos vazios, aumenta e cai, então, a necessidade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma decisão muito sensata do General Barros para que a gente possa abrir o comércio com bastante segurança.